Estamos chegando no próximo local, que o tráfico também é intenso. Correu, correu, correu. Ele sai com 70, volta com a maconha, cocaína e volta com 122 reais. É um bom negócio, hein? Ótimo. Polícia! O pessoal tá aqui na frente. Amorada, na boca! Tendo preso com simulacro na mão, fazendo mercado. É? Neste sábado, 10h15 da noite.